E aí, galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa! Eu tô de boa, galera! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque eu vim aqui pra uma casa do sítio e, galerinha, eu trouxe alguns amigos meus, juntei um bonde pra vir pra cá e, tipo, tá muito legal aqui. Os moleque tão aqui numa disputa aqui mortal, o Eduardo e a uma disputa mortal aí. E aqui as meninas tão aqui disputando na sinuca. Aí, a Letícia ali, botequeira, jogando a sinuca. E aí, Letícia? Já tá matando tudo aí. E a Valéria tá jogando contra aqui, a Letícia aqui. Como que tá sendo aí? Tô contando com a sorte de principiante. É, sorte de principiante. É, eu sou só tudo, hein? Eu tenho um desafio pra você, Valéria. Tenho um desafio pra você. Mas pera aí, que já... Pra você mesmo. Ah, pra mandar. Pra você mesmo. Mas pera aí, só um pouquinho. Só um pouquinho, só um pouquinho. Galera, o desafio que eu vou fazer pra ela aqui vai ser o seguinte. Sinuca valendo uma peça de roupa. Eu não sei se ela vai aceitar, tá ligado? Não sei se ela vai topar esse desafio. Mas eu quero ver, mano. Eu quero ver se ela topa esse desafio. Como a Valéria é nova aqui no canal, ela tá chegando aqui agora. Eu acho que é bom a gente fazer um teste desse. Pra ver se, mano, se ela é boa mesmo na sinuca. Aproveitar que tamo aqui, né, mano? Olha que lugar bonito, mano. Sério, mano. Que lugar bonito. O Neira aqui, ó. Com o som arregaçando aqui, ó. Já eu vou erguer esse negócio. Tá muito top essa mini férias que eu tô tirando aqui, tá ligado? Praticamente uma mini férias. E, ô, Valéria. Agora eu vou mandar a real aqui. Desafio que eu tenho pra você. Ó, já que você tá aí na sinuca aí, não vou nem desafiar a Letícia ainda, porque eu acho que eu tenho chance de perder. Porque a Letícia é botequeira, mano. Tô vendo que a Letícia é botequeira. E o desafio que eu tenho aqui pra ela é o seguinte. Sinuca valendo uma peça de roupa. Aproveitar até que você tá com a minha camiseta aí. E já, já, ela vai fazer um vídeo ali na piscina. E vai ter que ficar com roupa de banho mesmo. Então... Como é que é? Valendo peça de roupa? Sinuca aqui, ó. Valendo uma peça de roupa. Temos a mesma sinuca. Já aceita o desafio? Mas do jeito que a Letícia é botequeira, não vai sobrar nem cabelo na minha camiseta. Não, mas o desafio, Valéria, é eu e você. Não é com a Letícia. É um duelo. Entendeu? É eu contra você. Eu contra você. Você aceita o meu desafio? Aceito. Aceita? Ah, lá. Aceitou o desafio? Galera, será que ela é boa na sinuca, mano? Ó, já faz um tempo que eu não jogo. Pelo que eu tava vendo elas jogarem aqui, ela sabe jogar. Então, eu tenho que tomar cuidado pra não perder. Ó, vocês tão vendo aqui o desafio que ela aceitou, né? Tô escutando. Desafio aqui, sinuquinha valendo uma peça de roupa, mano. Quem vai ganhar, será? Mano, não sei. Eu sei que eu tenho que ganhar, né? Não posso perder. Tem que morrar no mais, mano. Vocês não querem ver o de sunga, né? Não, ela tá maluco. Não quer ver o de sunga, né, Ian? Não. Não, né, então. Então, torce por mim aí, porque ela aceitou, mano. Que isso que soube, meu amigo? Tem que torcer pra isso aí. Ó, sua torcida aqui, ó. Sua torcida aí tinha Letícia, ó. Vai, Valéria. Você tem essa torcidona aí, você e a Letícia. E os meninos estão aqui, ó. Tão na mesma torcida aqui, entendeu? Aê! O Maikinho e o Fih, mano. Ó, ó, esse aqui é meu, ó, parceiro, meu velho. Letícia, só. Vou fazer o seguinte. Vamos se preparar aqui. Vamos começar, então. Já vamos começar agora? Sim, bora. Ó, só o seguinte. Termina a partidinha dos seis duas aí. Termina. Que a gente vai começar esse desafio aqui. E lembrando, se você quiser mais vídeos igual esse, se inscreve aqui no canal e deixa o like. Vamos colocar uma meta aqui de 100 mil likes pra esse vídeo. Eu vou contar com a ajuda de vocês. Então, mano, vamos dar voadora nesse like aí pra chegar a 100 mil, beleza? Tá animado aí? Animadíssima! Você vai perder, meu velho. Pra ver o Maikinho de sunguinha. Você vai perder o quê? Não, não. Ó, torcida. Não, não. Não, não. Não, não. Maikinho de sunguinha. Maikinho de sunguinha. Vamos fazer um negócio aqui. Maikinho de sunguinha o quê? Eu vou estourar esse bagacete aqui. Não, não. Não, não tem uma. Tomara que caga. Caiu, caiu. Opa, opa. O 15 tá na mão aqui. Vamos colar o 15. Vamos ver o quê que caiu aqui, Valéria. Que já é a bola que eu vou matar. Ó, tô aqui, ó. No ímpar. Não sei se o ímpar me deu muito bem, não, viu? Eu me dou bem com ímpar. Não sei se o ímpar me deu muito bem com ímpar, não. Vamos ver aqui. O que que eu tenho aqui pra matar, gente? Vai, mano. Vai, mano. Vai devagar pela parada e perde. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Ui, uuuh. Uuuuuh. Aê, Valéria. Parece que eu mato a outra bola ali que não tinha nada a ver. Vai, Valéria. Qual é a sua vez? Você tá matando bola parada, Valéria. Bola parada. Tem que ir nessa daqui. Você vai ter que matar essa daqui, ó. Vou colocar até aqui, ó. Vou mostrar. Vai, mata aí. Vamos ver? Vamos ver? Vamos ver, Valéria. Vai, vai, vai. Vai, vai. Valeu. Valeu. Como o jogo tá só começando, vou tirar aqui o relógio, hein? Boa! Meu reloginho tá aqui, ó. Vou colocar ele aqui. Vai lá. Se matou, você tem mais outra chance. Opa, qual que é essa amarelinha aí? Essa aí é um 1. Mas se quiser matar, pode matar. Ai, eu mato tudo. É? Vai matar mesmo? Quer ver só? Não era que você matasse, o 1 é meu. E agora, ó, eu ganhei aqui um, dois. Eu ganhei aqui um dois, né? Tem que ter castigo, né, galera? E você vai ter que tirar uma peça de novo. Bom, se tem que tirar, eu tiro, né? E eu vou tirar, sabe o quê? Uma coisa que está na parte de baixo. O que será, gente? Eita! O meu chinelinho! Bom, beleza, né, mano? É, o jogo é jogo, né? É jogo. Então, vamos lá. Vou começar aqui agora, mano. Tô vendo aqui uma oportunidade, assim, que, tipo assim, não dá muito pra se perder, sabe? Vai, 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 vai! Errou! 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 Vai, ele, ele. Vai lá, Valéria. O jogo tá bom pra valer, hein? Tá favorável pra morena. Vai que eu quero ver, vai que eu quero ver. Não, ser porteira. Errou! 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 Até lembrar. Errou! 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 Vai, vai lá. Não, até Letícia não. Você perdeu aqui, você arranca a peça de roupa aí. Eu vou te dar na torcida aqui. Entendeu? Por que, moleque? Tamo indo bem aqui, mano. Tamo indo bem. Tem que tirar, vamos tirar, né? Tem que tirar, é o desafio. Vai tirar a blusa mesmo? Vou tirar, ué. Ixi! Uuuu! Aê! 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 Vai assim! Foi a blusa, mano. Eu jurava que ela ia tirar, sei lá, o relógio. É, meu. Continua assim, vai matando. Eu vou matar muito por vocês. É vocês? Para de gorar, velho. Para de gorar. Aquela é ela. Tem que ver o pior. Vendo bem, ó. Vendo bem isso aí. O que que eu mato aqui agora? Fala aí, torcida organizada. Vai na 14 aí, ó. 7. Naquele 13 ali, hein? Será? 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 Uuuu! E aí, Valéria? O negócio tá ficando tenso aqui pro lado dela, velho. Tá ficando tenso pro lado dela. E agora? O que que você vai tirar? Meu relógio maravilhoso. Tirou o relógio. E eu tenho mais uma aqui ainda, tá? Não precisa ficar assim com essa carinha de triste. Não, você já tá fazendo uma cara de triste, Lila? Ah, não. Uma cara de triste. Eu vou virar esse trem aí. Eu vou matar aqui agora. Você vai virar? Não. Você vai virar aqui, mano. Porque o negócio aqui tá louco aqui, né? É hoje que eu vou ver o Mike do Sun. Vamos ver. Não, Ursinha. Vai, vai. Erra. 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 Errou. 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 Tô falando, velho. Matei o osso. E agora? Vambora. Vamos tirar. Perdeu? É. Você nunca valeu no pé de roupa, né, mano? Tcharam. E eu? Só tirei o relógio até agora? Pois é. Poxa. Tô querendo ver você com umas coisas de fora aí que tá difícil. Achei que... Queria colaborar com a sua, mas tá difícil. Achei que... Sei lá que ela ia dar trabalho, sabe? Mas... Olha lá. Olha a cara dela. De vezinho de quem tá perdendo, coitada. Valera, tem mal que tirar agora, hein? Valera do céu. E agora? Não, pior que o jogo agora tá difícil pra mim. Porque eu tenho que acertar ele no 1, né? Tem que acertar ali no 1. Ó! Uia! Uia! Eita! Vixe, Maria! Se ela errava só bola, mano, eu já ganhei aqui praticamente, né? Porque eu não sei se vai dar pra continuar o jogo, na verdade. Mas agora eu vou acertar. Bom... Não, aquela ali é minha. É dele! Uia! Você é par! Você tá querendo tirar... Par! Coisa do par! Nossa, mas tá difícil. Não, tá não. Pera aí. Vamos aqui, ó. Eita! Errou! Ai! 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 Acertou ainda! Vai matar a outra! Uiii! Ela brigou, mano! Vai, mãe! É, errada! Errou! Que lindo! Vai, Valera! Vai que é sua agora, Valera! Vai que é sua! Vai que é sua! Agora minha vinda! Não, ali é dele, Valera! Ai, ali é dele! Eu queria a 13 e não é! Ai! Aqui, ó! Você vai ter que acertar aqui, ó! Essa aqui! Vai na 14 ali, ó! Não tem muito ponto de correr, não! Você tem que... Na 14? É! Na 14! Quero ver! Vai! A gente, Maria, sabia que ela tá virando ali no lado. Porra, rapaziada! Torcida! É vitória! É vitória aqui! É vitória aqui! Uhul! Torinha com o Mike! É nóis, Amir! Ó, você! Chupa! Chupa! Perdeu! 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 Mano, perdeu tudo! Sério, não vai ter que parar aqui, porque senão esse desafio aqui... Entendeu? Não tem mais roupa pra tirar! É verdade! Queria agradecer a ela por acertar esse desafio, né? Mesmo perdendo, coitadinha, eu achei que ela ia sair melhor, sabia? Eu também! Porque ela tava ali, e a Letícia ali, BUM! Ela tava jogando bem! Eu acho que eu mereço uma salva de palmas pela minha cara de pau, tá? Cara de pau! Primeiro gestão joga! Não, acho que você tinha que ter jogado melhor, entendeu? Mas não pela salva de palmas! Você tem que ter jogado melhor! Da próxima, quem sabe, ela não se sai melhor e ela não acaba aí ganhando, não é mesmo, galera? Bom, deixa aí nos comentários o que é que você achou, qual que é a sua opinião, que eu vou estar lendo todos os comentários. Se você quiser, se inscreve aí e deixa o like, é uma metinha aqui de 100 mil likes nesse vídeo. E, por hoje é só, vando nessa! Muito obrigado a todo mundo e até a próxima e é nóis! Valeu! Fui! 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 Tchau, tchau.